Salve seus desgraçados, bem-vindos ao décimo quarto episódio de Quarentena Craft, jogando aqui essa porcaria de jogo maldito durante a quarentena, né meus amigos? Vamos continuar exatamente o que a gente parou no último episódio, fiz alguns avanços aqui, o cara tem um monte de Master Treats, vocês se lembram? São as treats para o nosso cachorro, vamos tentar deixar a nossa cachorrinha, né? Fazer essa desgraçada ser útil de alguma maneira. Fiz um Igneous Extruder, que é uma máquina que serve para um monte de coisa, cara. Ele pega a água e lava e faz Stone, então ele é basicamente uma fábrica de Stone caso você queira, tá ligado? Essas coisas, velho, essas coisas, dá para fazer Cobalt Stone também, daorinha, hein? Mas por que eu fiz isso? Tem alguma utilidade? Sinceramente, não, por enquanto não. Eu fiz só para pegar essa quest do Thermal Expansion e logo liberar do Compression Alarm que a gente já fez. Eu fiz uma Strong Box também, que é um chest do Thermal Expansion que dá para ser upar também, mas não é páreo para nossas crates. Fiz os Servals mais simples e depois os Hardened, né? A gente lembra que a gente pulou para o Signal 1, na verdade agora não lembro qual que é, mas eu acho que é um antes do Signal 1 que a gente fez. Pois é, pois é, acho que é Resonant, né? Reinforced é Reinforced que a gente fez, Resonant é o último. Então, estamos avançando um pouquinho aqui, temos uns... Uma quest de Hardened Free Ducts, acho que eu já fiz Hardened Free Ducts, não? Flux Duct? Flux Duct? Acho que não, hein? Tudo bem, fica mais depois, a gente ganhou 3 Shrapnel Grenade, interessante, hein? Vou até guardar o Ignis Extruder porque eu não vejo muita utilidade, sinceramente, não. E o que está acontecendo aqui, eu deixei minha farm ligada, galera, por um tempão. Olha só o que a gente está ganhando, a gente tem 3.895 Solified Experiences. Isso aqui, não é pouco não, eu vou te contar. Deixa eu pegar bastante aqui para vocês verem, ó. Eu estou no nível, meus amigos, no nível... Ahm... Zero. Agora dei... Ah, 97, na verdade, não está mostrando, não sei porquê. Mas saca só. A gente tem o botão direito, você está comendo stack por stack. Fui para 113 agora. Saca só. Se eu comer todos para que nível que eu vou. Lembra que quanto mais alto o nível, o mais difícil é de você upar. Chegar no nível 120 no Minecraft, cara, não é uma tarefa muito fácil, não. Não, 128. Saquem só. Acho que eu vou chegar lá para o 135, Cipan. 133 níveis no Min Seraft. E olha só que curiosidade interessante. Eu... Cadê meu Tom of Knowledge, velho? Aqui. Meu Tom of Knowledge está totalmente cheio, está com 30 mil. Não tem como a gente tirar mais nada, tá ligado? É só que a gente pegar níveis. Vamos ver quantos níveis a gente tem no total, então. Rapidamente. Nós chegamos, então, no nível 159. Eita porra, hein? É nível para dar e vender, meu amigo. É nível para dar e vender. Temos muito. A gente pode começar a guardar eles em um lugar melhor que tal, do que esse simples Tom of Knowledge. E na nossa barrinha, né? Não é muito legal de... Não é muito prático de se usar de maneira barata os níveis quando estão nessa barrinha. Então, eu quero começar a craftar algumas coisas desse mod lindo chamado Industrial Forgoing. Nós vamos querer fazer um Black Hole Tank. Ele é basicamente um tanque que guarda 2 bilhões de milibuckets. Isso são 2 milhões de buckets de um só fluido. É muito útil isso aqui. Só que o problema é que a gente vai precisar de plástico. E plástico não é tão fácil de conseguir. A gente vai precisar de Dry Rubber, que é feito de Tiny Dry Rubber, que é feito de um Latex Processing Unit. Então, ele vai ter que extrair látex de madeira. Para isso, a gente vai precisar do Tree Fluid Extractor, beleza? E também vamos precisar... Precisa da Forgoing aqui. De um Block Placer. Ele vai colocar blocos para a gente no mundo. Então, vamos começar com essas cartas que tal, neste episódio, né? Acho que é uma ótima ideia. Então, vamos precisar de um Block Placer. Ele pode usar qualquer um Machine Casing, né? De qualquer mod. Tem um do Thermal Expansion, mas eu acho que o mais barato de se fazer... Esse aqui, ó... É o do Tesla Core Libby. Precisa de Iron, Ferro e Headstone apenas. Esse aqui precisa de Steel. Então, o mais barato de se fazer possível é o do Tesla Core Libby, beleza? Então, vamos fazer aqui. Eu vou precisar de quatro Tree Fluid Extractor, um Latex Processing Unit e um Block Placer. Então, quatro, cinco, seis, sete. Sete no total. Então, vamos fazer sete dessas merdas. Não temos Headstone Blocks suficiente. Que da hora, hein? Ok. Agora, a gente faz... Oh, meu Deus. Eu odeio como ele puxa as coisas se a gente apertar R aqui. Cara, é um pouquinho chato. Tenho que dizer. Cinco, seis, sete. E temos agora sete Machine Cases. Agora, a gente pode fazer isso aqui. Eu acho que eu não tenho... É... Uh, a gente precisa de plástico também para fazer o Block Placer. Então, é o primeiro que a gente tem que fazer mesmo é o Tree Fluid Extractor, então. Apesar de Iron Gear. Fazer quatro. E vamos fazer o Tree Fluid Extractor. Um, dois, três, quatro. A gente tem fornalha. Ainda bem. Então, fizemos o Tree Fluid Extractor. Deixa eu ver como é que estão as Quests do Industrial Forgoing, aliás. Initial Machines Compressor. É do Tech Reborn. Pai Deus, bagulho do Industrial Forgoing. É isso aqui, ó. Industrial Forgoing's Manual é o primeiro. Então, vamos pegar ele do nosso Tom of Knowledge. Que eu aposto que ele está nesse tal de Tom of Knowledge, né? Soco no ar para mudar. E Industrial Forgoing's Manual. Da hora, hein? Então, a gente tem aqui. Ele ensina a gente a fazer as coisas, né? Que eu vou fazer agora, basicamente. Da hora, hein? Da horas, man. Como é que crafta isso aqui? A gente já pegou? A gente já tem isso aqui. Ah, beleza. Então, acho que é porque... Hum, Latex Processing Unit é o primeiro. Ah, tá. Beleza. Então, acho que ele não tem nenhuma Quest pelo Tree Fluid Extractor, não. Tá de boa. Então, vamos fazer o Latex Processing Unit. Que tal, hein? Faltou o quê? Um Iron Gear. Oh, yes. Fazer mais três Iron Gears, então. Porque eu acho que as outras máquinas também utilizam, né? Não com esse frame, não, meu amigo. Com este aqui, ó. Machinery. Kayser. Machinery Kayser. Pronto. Latex Processing Unit. Por que a gente não pegou a Quest? A gente não pegou o Industrial Foregoings Manual, por algum motivo? Estranho, hein? A gente vai ter que craftar isso aqui, então? Que cringe. Ok. Craftei. Agora foi. Beste, hein? Não funciona o Bagulhete. Beleza. Então, nós temos o Latex Processing Unit. Ok. Temos o Industrial Foregoings Manual. E temos, sim, o Tree Fluid Extractor aqui nas Quests. Da hora. Vamos começar a avançar nesse mod, então, como estão vendo. Latex Processing Unit. E agora os próximos vão precisar de plástico, então a gente não pode fazer ainda, né? Não, não, não. Então vamos começar a produção de plástico, galera. Então, galera. Abriu um espacinho aqui, saca aí só. Um pequeninho espaço aqui no lugar das nossas máquinas. Nossa, tá bugando as texturas pra caralho isso aqui, hein? Esquisito. Então vamos colocar. A gente precisa fazer nosso Block Placer, né, mano? Hum. Na verdade, é um pouquinho de plástico, mas tudo bem. A gente pode pôr os blocos manualmente, os primeiros. A gente vai precisar de um Tree Extractor. Tree Fluid Extractor, né? A gente precisa colocar eles virados pro centro. Eu tenho que fazer isso como é o contrário? Eu acho que é, né? É, é o contrário. A gente tem que pôr do contrary, então. Que pode ser virado pra cá? Apertando a letra K, lembra-se? Oh, yes. Então a gente vira pro lado que a gente quer. O lado contrário que a gente quer. Ops, na verdade não. A gente quer que ele olhe pra cá. Então a gente tem que dar olhando pra cá e apertar cá, ó. Aí ele vai aparecer pra cá, beleza. A gente quer que ele apareça olhando pra cá. Então a gente olha pra cá e aperta cá. E assim, ele olha pra cá, beleza. Então agora todos olhando pro centro, digamos. Temos os trituradores mirando pro centro. Então agora, o que vai faltar vai ser a gente colocar uma madeirinha ali. Eu tenho madeira aqui comigo, se eu não me engano. You should have never trusted Hollywood. Podemos colocar umas oito, eu acho, com a mão. Depois de fazer o block place, ele vai colocar sozinho. Se a gente colocar uma madeira no meio, ela vai começar a ser quebrada, de repente. Vocês vão ver. Opa, na verdade não. Porque isso aqui precisa de energia, né, meus caros amigos? Ou será que não? Na verdade, parece que ele não precisa de energia. Isso é estranho. Eu podia jurar que o Tree Fluid Extractor precisava de energia. Tree Fluid Extractor. Ah, sim, tô ligado. Eles têm que mandar o líquido deles pra dentro dessa Latex Processing Unit. Aqui está, ela tem que receber água e látex. Uh, lá, lá. Nós temos fluidocts, temos aqui, se não me engano, hein. Hardened Fluidocts. Ó. Eles se conectam mesmo sendo diferentes. Vamos colocar por baixo, que eu acho que é mais elegante. Que deselegante! Dessa maneira, ó. Opa, aqui não pode vir não, hein. Água aqui, nanani, né, velho? Então vamos trocar aqui. Eu coloquei a invertida, ó. Tem que não ir da minha mochila, eu odeio isso. Vamos colocar da maneira correta, né, meu caro amigoide. Bem, tirar daqui. E agora a água vem aqui por baixo. Tô. E tirando aqui também. Agora tá entrando água. Tá dá. E agora, de cima, vai sair... O líquido que tá pegando. Que vai ser... O líquido chamado latex. Beleza? Latex tank. Latex tank tem que sair pra cima. Eu acho que vai precisar de um hardener. De um servo, quer dizer, pra eu puxar. Então deixa eu pegar meus servos aqui. Ainda bem que eu fiz seis daquela... Quest, né. Foi útil, afinal de contas. Seis hardener servos. E todos eles vão funcionar sem precisar de redstone. Olha só, tá puxando certinho. O nosso látex, que é um líquido, né. Um látex de formato líquido. Tá puxando. E tá entrando aqui látex. E aqui, você entra no água. Agora, essa máquina aqui sim precisa de energia. Então, nós vamos necessitar... Eu acho que eu posso, inclusive... Pegar isso aqui e trazer daqui, ó. Desse jeito, ó. Acho que fica de boa. Da hora, hein, men? Então, legal. Vai começar a extrair. Olha, a gente gastou uma madeira, viu? Então... Ele vai... Ele, com uma madeira, produziu mais de um bucket, mais ou menos. Beleza. Apesar de energia, então. Uma fonte de energia. A gente pode puxar direto daqui, né. Levar pra ali. Acho que talvez aqui não seja o melhor lugar do mundo. Pra isso aqui, cara. Maybe, maybe, maybe. Mas eu acho que a gente tem fio de sombra, cara. Acho que dá pra gente fazer um... Zabumba, meu boy, aqui, velho. Trazer o fiozinho pra cá, tá ligado? Zabumba, meu boy. Que caralho isso que eu tô falando, meu bom senhor. Mas como eu sempre digo, você nunca deveria ter acreditado em Hollywood, cara. Cadê meu 46 Hardened Flex Duct? Olha só, era o da Quest. Tá de boa, então. Ele vai puxar a energia daqui, ó. Pay. Pay, pay. Pay, 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 pay. Tá ligado, ó? Tô, agora sim. Ups, errei. Isso aqui é o 3-fluid extractor. Ele não precisa de energia. A gente quer levar pra cá. Latex Processing Unit. Errei. Então, vem pra cá, na verdade. Aqui por trás, acho que é uma boa ideia. Bom, agora sim, tá com energia. Ele vai começar a processar. E com água e látex líquido, vai começar a criar Tiny Dry Rubber. Pequenina. Látex. Na verdade, não é látex. É pequeno. Que é rubber mesmo? Borracha? É. Pequenino. Pequenina borracha seca, né? Na boa tradução, eu acho. Então, é isto. Meus amigos, é isto. Tampar essa buceta aqui. Ah, tá certo. Achei que tinha um bloco de distância entre eles ali, mas tá de boa. Uma coisa que eu tenho que fazer, no entanto, que eu esqueci. É que eu preciso desconectar esse plug daqui, né, velho? Porque não é uma boa deixar conectado. Aí, a gente sai daqui. Eu acho que ali atrás também conectou. Eu quero que esse plug seja só transmissão sem fio. Eu não quero que ele se misture com minha energia com fio, não. Então, pay. Viu? Sem plug agora. Agora o plug tá enviando só energia. Tá só pegando a energia daqui, né? Não dos fios. Tá de boa, então. Eu gosto sempre de deixar bem separadinha minha transmissão de energia sem fio da confio, tá ligado? Pra não começar a ter confusões. Pra gente poder controlar cada uma perfeitamente. Entende? É uma ótima estratégia. Pra ser bem sincero, não espero que você me perdoe. Cobri aqui com paredes mais bonitas, que tal? Não. Opa. Na verdade, eu tô doido? Não era assim, não, cara. O que eu fiz de errado aqui? A porta não era aqui, cara? Ah, pera. Hold up. A porta era onde? Era aqui mesmo, galera. Acho que eu tava doido. Tá certo agora. Tô certo. A gente pode começar a pôr um chão mais bonito aqui se pá, hein, velho? Já que a gente tá entrando aqui mais do que antes, né? Maybe seja uma boa ideia. Call me maybe. Eu não sei, cara. Se bem que foda-se, sinceramente. A gente vai entrar aqui muito, tá ligado? Pelo menos eu não pretendo. Então acho que eu vou deixar com a Wallstone mesmo. Foda-se. Então a gente tá extraindo um pouquinho de plástico agora, beleza? Só que a gente tá colocando madeira com a mão, que não é ideal. Então eu vou pegar esse 42 Tiny Dry Rubber. Vou juntar eles aqui na Crafting Table. Com nove, a gente cria um. Puta que pariu, hein? A gente cria o famosíssimo Dry Rubber, beleza? Cada nove a gente cria um. Então conseguimos quatro Dry Rubber e a gente queima essas coisas. Não, na vala não. Queima. E fazemos plástico. É prástico isso aqui, galera. É prástico. A gente pode fazer o nosso Block Placer pra vocês já de quatro. Então tá perfeito agora, ó. Saquem só. Block Placer. Vamos precisar de plástico. E de redstone. E também de três droppers. Interessante, hein? Nunca fiz dropper, eu acho. Três droppers. E está feito o nosso Block Placer. Isso aqui é, como o nome diz, ele coloca um bloco no mundo. Você põe o bloco acimentado dele. Quando ele receber redstone signal, ops, ele vai poder colocar no mundo o bloco. Que é exatamente o que a gente quer que ele faça com a madeira, né? Então eu vou quebrar essa madeira rapidão. Que foda-se. Colocar isso aqui. Virado. Opa, tem que fazer. Virado pra cá. Ah, pera. Posso usar o K, né? Sou idiota. Vamos olhar pra cima. Apertar K. E agora ele vai olhar pra cima. Quer ver? Ou será que não, né, mano? Ou será que não? Hum. Ain't that fucking strong. Acho que a gente pode girar com a Ranch, né? Tem isso também. Tem essa opção. Não precisa ficar memando com o K. Coloca aqui e a Ranch pra cima. Até ele virar. Hum. Estranho, hein? Aí não aguento. Acho que eu tenho que colocar assim, então. Timbas. Timber Lakers. Nossa senhora, hein? Nossa senhora, hein, véi? Tá virado pra onde, meu Deus? Brr. Aí não aguento, hein? Aí eu não aguento. Aí eu não aguento, cara. Tirei até o servo. Que da hora, hein? Standing six feet tall. Por que não tá funcionando? Base area. Quando eu coloco, ele fica virado sempre pra baixo. Pro lado? Ah, pera. Eu tô com o K ligado, mano. Oh, ia, ia, hein? Ele fica sempre virado... Pra minha esquerda. I don't understand. Ele fica virado ao contrário de onde eu olho. Ah, pera. Tive uma ideia genial. A gente pode pôr aqui, ó. Girar. Ah, aí sim, ó. Aí ele fica colocando sempre aqui. Hum. Vamos testar. Jogar seis madeiras. Vamos ver se ele vai botar. Ele precisa de energia? Ele precisa de energia. Ah, always active. Always active. Só que ele precisa de energia. Ok, então. Acho que é melhor a gente colocar ele, então, aqui, que tá mais próximo da nossa máquina. Quer ver? A gente pode puxar a energia daqui. Tá ali braços. Are you legated? Então vamos botar pra cá. Aqui, ele vai tá aqui, então. Desculpa pela confusão. Agora ele tem energia, ó. Então agora ele vai poder botar o nosso bloquinho, né, ó. Bem de boinha. Aê, só que... Ah, pera aí. Puta que o... Eu sou idiota, mano. Isso não vai dar certo. Ele vai botar a madeira aqui embaixo. Eu precisaria de um pistão pra subir. Então não dá certo esse setup. Tem que vir de cima, então, no caso. De cima. Tipo aqui, ó. Aqui, na verdade, também não dá certo. Ele tem que ser nesse nível. Então ele tem que vir de cima ou de baixo, cara. Só que não dá pra girar ele. Estranho, cara. Side left. South west. Deixa eu ver no manual. Como é que gira as máquinas dessa bosta. Bom, galera. Não tem como colocar ele pra cima, velho. Isso é uma decepção. Mas tudo bem. Vamos fazer, então, de uma maneira um pouquinho diferente. Não é como eu queria, mas está mais que ótimo. Que vai ser colocar o block placer virado pra lá, velho. De tal maneira. Opa, virou pro meu bolso. Agora sim, ó. Então o block placer vai ficar num dos lugares onde estava o Tree Fluid Extractor. Não é o jeito que eu queria, mas está mais que ótimo, sinceramente. Então a gente joga madeira ali. E ele precisa de Enerjoya. Então vamos colocar Enerjoya por baixo dele, né? Que tal, meu amigo? Que tal? Vamos colocar aqui. E pronto. Agora sim, ó. Ele coloca madeira sozinho. Então vamos começar a produzir rubber. De maneira bem mais rápida. Do que se eu ficar colocando manualmente, né, meu amigão? Manualmente seria uma dor no ânus fazer isso manualmente. Então vamos colocar ali mais madeira, né? É uma ótima ideia. Coloca bastante madeira. Que a gente vai ficar sempre produzindo. E como nós temos uma farm do Forestry só pra botar madeira e não dá bem de bom, né? Só pra criar madeira pra gente. Então isso aqui eu acho que já vai ser mais que suficiente, sinceramente. Será que a gente pode acelerar essas máquinas? Eu não faço a menor ideia, cara. Parece que sim. A gente pode acelerar essas máquinas, ó. Tá bem mais rápido. Olha só. Da hora. Tá bem mais rápido. Isso aqui dá pra acelerar também? Dá. Cipar. Ó. Da hora, mano. Será que dá pra acelerar o Equius Accumulator? Não sei. Mas ó, tá bem mais rápido. Da hora, molequinho. Da hora. Vamos logo, logo. Tem 64 Tiny Dry Rubber. E nós temos 64, 65, 66. Hã. A gente tem que pegar um múltiplo de 9, né, mano? Qual que é o mais próximo? 63, mais... Seria... Não sei. 72, eu acho. Não sei. Vamos craftar aqui mais plástico, então. Porque eu tô muito afim de fazer o nosso fabulosíssimo... É... Black Roll, né, mano? Black Holy, quer dizer. Não Roll. Temos 8 Dry Rubber. Vamos queimar e pegar 8 plásticos. Então vai precisar de... Um Black Holy Tank. Vai precisar de 3 plásticos só. Então a gente tá bem de boa, velho. Tá bem de boa. Fiz mais do que precisava, na verdade. Olha, temos bastante charcoal que eu botei pra fazer aqui também. Eu tô falando nisso. Então vamos lá. Temos plástico. Agora. Era tudo que precisávamos. Vamos fazer um Black Roll Tank. Então. Olha só. Já estava com tudo na mão. E temos, então, um Black Roll Tank. Isso aqui vai guardar 2 milhões de um líquido. Muito, muito bueno. E pra que caralhos eu quero 2 milhões de um líquido? Você deve estar se perguntando. Olha, meu amigo. É bem simples. É bem simples, na verdade. Eu quero guardar XP pra caralho. Então, vamos guardar aqui, ó. Onde era esse tanque. Na verdade, agora vai ser um Black Roll Tank. Um tanque muito ou mais da hora. A gente pode colocar aqui, eu acho, o nosso Ender Tank. Será que ele está aí sozinho? Não sei. Vamos tentar. A gente precisa de pegar um Ender Tank que tá no verde, verde, verde aqui, ó. Viu? Se a gente botar ele aqui em cima. Será que ele puxa já? Olha só que delícia. Ele puxa. Se eu ligar a válvula do bagulho do Ender Tank. Então, olha só. Nós estamos guardando XP líquido agora, galera. Nossa farm está produzindo tanto itens deliciosos pra gente. Quanto XP líquido, meus amigos. Olha que belezura. Que belezura. E é muito XP líquido. E agora a gente tem um lugar pra gente guardar esses 133 níveis. Esses 133 níveis que a gente tem podem ser guardados. Com a nossa Experience Rod. Cadê essa porra aqui? Experience Rod. Saquem só que delícia. A gente pode dar Shift, botão direito. Uh! 133 níveis estão lá. Então, isso é equivalente a mil. Quer dizer, 1.240.000 buckets. Mútil da hora. Nossa farm não está ligada nesse momento? Tá, na verdade. Eu acho que está demorando um pouquinho só. Legal. Legal. Nós temos 4K de ossos. Meu Deus do céu. E 4K de arrows. Da hora. Muito, muito da hora. Então, galera. Estou fazendo aqui um sanduíche deliciosamente nutritivo. Com rato cozinhado. Maçã. Melão. Nabo. E sementes de canola. Bizarro, não é mesmo? Bizarro. Mas fizemos duas steaks de um sanduíche extremamente ótimo aqui. Olha só. Esse ingrediente vai nos dar bastante fonte de alimentação por um bom tempo. Vou colocar essas comidas no meu bolso, basicamente. Que é o meu lugarzinho de comidas, né? Estou colocando tochas aqui no meu inventário do peito. Comidas da calça. Quando eu vou mineral também uso isso aqui. Está sendo bem útil. Está sendo bem útil. Fiz um charcoal ali. Fiz um plástico. Bem supimpa. Agora vamos zupar nosso cachorro. Que tal? Vamos lá. Pay, 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 pay. Vamos ver como é que está o level do bichote. Do bichão. Esse é o bichão mesmo, hein? Esse é o bichão mesmo. A bichinha, no caso. Que ela é fêmea. Eu sempre esqueço, tadinho. Nível 17, olha só. Nível 17. Uma coisa que é bom a gente fazer é Happy Eater. Nível 5 eu já cheguei, né? Ela pode comer peixe. Dog Dash aumenta o movimento de velocidade enquanto a gente está procurando um target. Então, mas tem dois aqui. Vamos dar pay, 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 pay. Vamos ver. Está no nível 34. 18 pontos. Wolf Mount. Wolf Mount. Vamos colocar mais dois níveis Wolf Mount para poder pelo mais alto. Acho que vou colocar um nível de cada coisa, cara. Acho que é uma boa ideia. Ok, tudo a gente vai ter pelo menos um pouquinho, está ligado? Dos habilidades dela. Colocar nível 1 em tudo, pelo menos. Opa, coloquei nível 2 em algo sem querer. Pronto, agora tudo tem nível 1, pelo menos. E eu quero colocar Quick Healer também no nível maior. Então, vamos terminar de dar essas tweets aqui. Falei que dá poucos pontos, né? Mais vários níveis. Legal. Ó, nível 57 com 24 pontos. Damn! A velocidade. 0,39. Legal. Se eu colocar mais um dog dash... 0,53. Da hora. Vamos colocar no Quick Healer. Improves the rate. Mastering the skill will heal your dog 50% faster when sealing. Da hora. Qual que é o Master? Nível 5 é o máximo? Ah, nível 5 parece ser o máximo das coisas. Huh. Não sabia. Interessante. Então, nível 5 é o máximo. Então, agora o nosso cachorro... Nossa cachorrinha vai rilar muito mais rápido. Da hora. Da hora. Fisher Dog nível 2. Pillow Pau nível 3. Dock dash. Dock dash. Shepard's Dog. Eu tenho um ponto só. Então, não dá para fazer nada com esse ponto. Beleza. Está de boa. Então, nossa cachorrinha está um pouco melhor agora. Um pouquinho melhor. Da hora. Então, o que eu quero fazer agora? Os upgrades bem rápidos. Bem rápidos mesmo. Se a gente olhar aqui. Tem um upgrade muito da hora. Chamado Night Vision. Ele é muito bom. A gente precisa de um Blank Steel upgrade. Quantos que eu tenho? Blank Steel. Eu tenho só um. Vamos fazer mais dois. Então, eu quero fazer Speed. Beleza? Beleza. Vamos fazer dois com Dark Iron Bars. Dark Iron Bars. Mais duas. String. E. Clay. Exato. Vamos colocar no nosso Aloys Melter. Pay, pay, pay. E já já vamos ter dois desses Blank Upgrades. Como é que faz Dark Vision? A gente precisa de um Potion of Night Vision. Ainda bem que eu fui lá no Nether, galera. Eu fui no Nether. E peguei um pouquinho de Nether Watch. Então, agora a gente pode começar. A fazer. umas poçõezinhas legais, né? Vamos fazer um pouquinho de Glass Bottles. Aqui, que tal? Glass Bottles. Eita, porra. Eu shift e cliquei sem querer. A gente fez muito mais Glass Bottles do que eu queria. Mas tudo bem. Botar três aqui. A gente precisa de Blaze Powder agora também. Fazer poção. Eu realmente não sabia disso, cara. Realmente não sabia que a gente precisava de Blaze Powder. Pra fazer poção. E vamos colocar água, né? A gente precisa de colocar água. Tem isso. Dentro dessas Glass Bottles. Pra gente poder fazer uma... Umas poções da hora. A gente tem... 16 mais 5. Olha, se eu estaca 16. Isso eu não sabia. 6, 7, 8. 16 mais 8. Beleza. Fazia ideia de que se estacava só 16. Mas tudo bem. Colocar três aqui. Uma Nether Watch. E em cima vamos criar. Com uma demora um pouquinho chata. Nossas... Awkward Potions. Vamos fazer mais três que tal. Mais seis no caso. Beleza? Porque vamos precisar bastante de Awkward Potions. É a poção iniciante do Mine, né? Pra quem tá sabendo do Vanilla. É isso aí. É a iniciante que você usa pra fazer qualquer efeito. Praticamente precisa dela. Então se a gente colocar uma Golden Carrot no Awkward Potion a gente vai ter Potion of Night Vision que é o que a gente precisa. Então Golden Carrot. Vou fazer duas porque eu nunca comi nenhuma. É uma comida nova pra Noise. Beleza? Então agora se a gente colocar Awkward Potion a gente pode fazer um Potion of Night Vision. Vou fazer três, né? Porque... Pra aproveitar o máximo, né? Então vamos lá. Potion of Night Vision. A gente precisa também de Potion of Speed. Of Swiftness. 1.2 Que precisa... Pera, essa aqui tem... O Speed 1 precisa ser o Speed de 8 minutos 1.2 vezes. E pra isso a gente precisa melhorar de 3 minutos pra virar de 8. A de 3 minutos a gente faz com Sugar no Awkward Potion. Beleza, então. Potion of Night Vision. Sugar, sugar. Pam, 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 pam. Redstone. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Essa música é da hora. E temos Potion of Swiftness nível 2. E agora com o Redstone. Quer dizer, 1.2 vezes 3 minutos. Agora temos de 8 minutos. Pra fazer o Speed 2 a gente precisa dar... A gente precisa... Ah, é a mesma coisa? Beleza. Beleza, então. Só isso de poções por enquanto, então, galera. Só isso por enquanto. Então, agora... Vamos fazer isso aqui. Potion of Night Vision. Dark Shield Upgrade Night Vision. Da hora. Agora, Speed 1. A gente precisa de... Opa. Pegar esses dois que a gente fez aqui. Speed 1. No. Ok. Vamos fazer... Poção de Speed porque a gente tá meio devagar, velho. A gente tá um pouco devagar nesse... Nesse Min Seraph, tá ligado? Vamos fazer umas Wooden Gear aqui. 16. Pra no futuro a gente já ter. Então, Speed... Pay. Pay. Speed 2. Pay. Ah, precisa de Energized by Metal Gear. Ok. Ok. A gente precisa de Energized... Aloy Ingot. Fazer... 18 desses aqui. Agora sim. Energized by Metal Gear. E agora sim, Speed 2. A gente poderia fazer Speed 3? A gente poderia, cara. Facilmente, mas... Quer ver Speed Upgrade. A gente pode fazer Speed 3, ó. Vai precisar só de um Vibrant Metal Gear. Só que eu acho que Speed 3 fica desconfortavelmente rápido. Que nem eficiência, tá ligado? 4 níveis pra ativar isso aqui. Ok. Vamos usar o nosso Tom of Knowledge, como sempre, né? 4. Pay. Esse aqui são 6 níveis. Esse aqui são 4. Ok. 1, 2, 6, 4. Pay. Pay. E... 1, 2, 6, 4, 5, 6. Pay. Agora sim, ó. Isso aqui vai nas botas, no caso, né? Vai nas... Ah, vai nas calças, na verdade. Legal. Então, Speed 1. Pai. Agora nós estamos bem mais rápidos. Olha só. Não bem mais rápidos, mas... Mais rápidos do que a gente era, ó. Consideravelmente mais rápidos. Vai ser velocidade normal andando. Velocidade correndo. Hum. Muito bueno. Agora, se nós colocarmos o Speed 2, vocês vão ver que... O negócio fica tei, 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 velho, ó. Velocidade normal. Não aumenta tanto. Não fica desconfortável. Mas a velocidade correndo é bem mais rápida, ó. Pensando bem, eu tô achando que o Speed 3 seja uma boa pedida, velho. O Speed 2 não é tão rápido quanto eu lembrava. A gente pode fazer o Speed 3, eu acho, sim. Vou fazer. Mas agora temos também o Night Vision, galera. O Night Vision é gostoso pra caralho. Muito útil. Ele vem no nosso Helmet, porque é pra onde a gente vê, né? Se a gente meter aqui, agora a gente tem a opção de ver no escuro perfeitamente. Saca só. A gente pode fazer isso lá na nossa farm. É uma ótima ideia. Porque lá é totalmente escuro, né? Então, saca só. Se eu apertar vírgula... A gente vê, de repente, debaixo d'água. Com perfeição. Até a água profunda, olha só. Quem acha que é invisível? A gente fica com o Night Vision constante. Muito bom. E, olha só. Tá desligada as luzes, mas a gente consegue ver lá dentro. Uh-la-lá. Tem uma iluminação amarela, que é estranha, onde tá escuro? Tem. Mas, foda-se, né, mano? Olha só. A gente vê os nossos inimigos tomando no cu, velho. Que é bem divertido. Deixa eu dar uma olhada aqui no filtro. Que eu acabei de receber uns itens que eu não queria, cara. Chain Leggings. Eu não quero isso aqui, por exemplo. A gente tem que ir melhorando o nosso filtro de vez em quando, né? Esse Riffey eu já coloquei. Beleza. Esse Frozen Thigh eu já coloquei também. Ok. Então a gente pode jogar tudo isso aqui, que tá de boa. BAM 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 BAM. Ok. Na verdade, eu posso... Nossa, mas é muito chato ficar aqui perto, cara, da farm. Porque a gente fica puxando os itens. É altamente inconveniente. Mas é, agora temos Speed 2. Estamos bem mais rápidos. Vou fazer Speed 4 também. E aí, a gente vai se aventurar em algum lugarzinho legal. Speed 4. Speed 3, no caso, né? Speed 3, ó. Vai precisar de... Uma... Fucking Vibrant Metal Gear. A gente precisa de mais Vibrant Alloy. A gente tem Vibrant Alloy? Opa. A gente tem mais um só. Que é o que eu preciso. Mais um. Pay. Agora sim. Speed. Speed Upgrade. Número 3. BAM momento número 2. Eu acho que a gente gastou nossos Blanks, no entanto. Yup. Nós gastamos. Pelo menos fazer mais um, então. Então, vou fazer aqui. Agora sim, galera. Speed 3. Precisa de 8 níveis. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uh lá, lá. Pay. E agora sim. Nas calças. Pá! Speed 3. Ui! Então, estamos com uma velocidade máxima agora que dá pra ter com essa armadura do Wender IO. Olha só. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Isso vai nos economizar bastante tempo agora. Nossas viagens. Então, agora que a gente se mexe rápido, que tal a gente tentar fazer alguma coisinha mais divertida de aventura, né, velho? Porque, afinal, a gente tá só dentro de casa fazendo tecnologias, né? Vamos tentar nos aventurar um pouco. Que tal a gente tentar ir naquelas Battle Towers, cara? Battle Towers. Eu não soube nenhuma pra cá. Mas, eu sei que tinha umas em direção ao deserto ali, ó. Tem uma ali, ó. Vamos lá, então. Que tal? Porque agora a gente tá muito mais forte do que as últimas vezes que eu fui nas Battle Towers, né? É muito mais forte. Estamos com a armadura. Que porra é essa, cara? Ô, louco! A gente tá com o Night... Eita, cara. Tem a armadilha aqui. A gente tá com o Night Vision ligado, né? Olha que delícia. Não precisa nem colocar toche. Que lixeira é essa? Eu não sei. Mas tudo bem. Da hora. Vou roubar. Foda-se. Tá ligado? Vou roubar tudo. Eita, porra. Stony Blokei e falei que eu não queria, mas acabei pegando. Eu vou pegar mesmo, porque eu sou rato, cara. Tá ligado? Sou rato. Eu sou ratazana. Iron Bars. Da hora, gente. Vou pegar até Stony Brick, mano. Tô nem aí, velho. Eu roubo mesmo. Eu sou petralha, velho. Eita, porra. Peguei até dirt sem querer. Tudo bem. Bom que a gente gera mais fome. Eu quero comer essas comidas que a gente tem a mais aqui. Da hora. Opa, já cheguei no mínimo da fome. Ok. Golden Carrot também. Comida nova. Da hora, mens. Da hora, né, men? KKK, velho. KKK, né? Pronto. Agora tiramos as nossas comidas novas, que são esses sanduíches lindos. Quintuples. Oh, yes. Oh, yes. Então, deixávamos aqui uma dungeon. O que é isso aqui? Ah, era o meteoro, né? Que eu peguei. Da hora, da hora. Então, agora vamos saber o Tower. Então, galera. Estou aqui. Trouxe a nossa PogChampers. Beleza? E olha só. A gente upou tanto ela, que a bichinha tá com o inventário, velho. Olha que massa. Se a gente der shift o botão direito com a mão, a gente pode ver o inventário. Deixa eu te ver se funciona sem... Não. Tem que ser com a mão vazia. Beleza, então. Deixa eu te ver se funciona com F. Ah, da hora, da hora, da hora. Caralho. F é útil pra isso. Então, vamos tentar limpar essa Battle Tower de Netherrack primeiro. Que tal, velho? Que tal? A gente dá uma comidinha, né? Recuperar a vidinha. Aê. E vamos que vamos, velho. Vamos que vamos. Vamos apertar o F7 da vida. Pra gente poder ver onde que inimigo pode spawnar. A gente já fechou isso aqui, né? Ok. Ok. Então, temos queijo. Ironwood Ingot. Da hora. Umas Glowstones da vida. Bem louco. E agora a gente pode subir usando... Não tem escada isso aqui. Ah, tem esse aqui do lado. Da hora, da hora. Ah, aqui. Beleza. Então, vamos pro segundo lugar. Agora que a gente tem essa armadura nível Deus, a gente não precisa nem importar direito com esses mobs. Pra ser bem sincero, cara. A gente não vai nem... A gente não vai nem tomar nenhum dano, sinceramente, direito aqui. Ei, tome. Distraído. Vamos manter nossa fome sempre o máximo possível, porque senão a gente toma meio que no cu, né? Vai recuidar a nossa vida. Ok. Temos Rat, Steel Leaf. Não é muito legal isso aqui. Uma coisa triste dessas Battle Towers, desse mod, é que os looks são meio bosta. Nossa, essa náusea tá fora em 35 segundos de náusea. Que chato, hein, moleque? Deixa eu ver esse healing. Não healer isso. Nossa, isso aqui é nojento. Tudo bem, tudo bem. O que se importa? Ops. Eu me importo, na verdade. Porque isso me dá náusea na vida real, cara. Tenho que dizer que esse efeito de náusea no Mine é meio pauleira, velho. Tirar os spawners. Só chegar aí, pei, pei, tá ligado? Tome, distraído. Caiu. Fishing Rod, Hunter X. Eu consigo pegar só o que me é útil, tá ligado? E esses Steel X não estão na lista do que me é útil. De jeito nenhum. Tá bem longe disso, na verdade. Pei. Pronto. Pegar um Glossonezinha também não machuca, né? E bora pro próximo andar. Vem comigo, PogChamp. Opa, é dele na direita, né? Na extrema direita. Pei, 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 pei. Vai simbora, spawner. Vai simbora, spawner. Quase que a gente ganha bastante XP também aqui, né? Quase que eu ataquei minha cachorrinha, coitada. Então essas são as Battle Towers, galera. A gente consegue umas coisinhas aqui. Meio blu, na minha opinião. Mas o último andar é da hora. Vocês vão ver. O último andar tem o loot melhor, velho. O último andar costuma ser o mais pala. O mais pica do YouTube, caralho. É o, é o, é o, é o Sorriso Ronaldo. Que tirou minha virgindade. Ó, 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 ó. O que nós temos aqui? Redstone, blá, blá. Olha, esse aqui tem um Soulbinder 4.0. Interessante, interessante. Vamos começar a colocar essas coisas no nosso inventário a mais aqui, né? Pei, pei, pei. Pou, pou, pou. Tá ligando? Acho que as coisas que a gente tá pegando bastante a gente pode deixar no nosso... Bazinga plástico aqui, né? Também conhecido como... Denkno. Bazinga plástico é foda, hein? Esse manuscrito serve pra alguma coisa, cara? Do Ice and Fire. Deve fazer um bestiário. Ué, vou pegar. Vai que né? Vamos embora pro outro nível. Quebrar pro Stone. É uma boa. E vamos embora pra um bar. Bebê quer levantar, tá ligando? Por que meu primeiro hit dá muito menos dano por segundo? Vocês percebem isso? Tá, agora deu 17. Mas vocês viram que tava dando 5. 9 de dano. Meio patético esse dano. Pra ser bem sincero. Tome aranha. Tome. Essas aranhas depois não são as mais tensas, né, velho? É a minha opinião. Foda que os inimigos dos outros andares caem também. A gente poderia dar uma queijadinha usando o Building Head e fazer uma Surface, tá ligado? Que cobre todos os buracos do próximo andar. Mas eu acho que já tá fácil bastante, assim. Então eu não preciso chegar nesse nível não de rataria, tá ligado? Acho que não preciso. Tá ficando de noite. Olha, é uma noite de loja cheia. Interessante. Aqui nós temos um The Ender. Seria legal se a gente tivesse no early game. Mas isso agora, não muito. Gojengot. Ancient Storm. Eu vou pegar do Quark. Não sei o que isso aqui faz, mas da hora. E o bagulho do... A gente tá enchendo nosso inventário, hein? Eu vou encher esse aqui agora. Com nossos lutezinhos. Da hora, hein? Da hora. Cacacá, né, mãe? Blowstone. Venha pro papai. E vamos embora pra cima, rapaz. Então, famosas Battle Towers, né, galera? Itenzinho. Lootzinho. Tem uns lootzinhos legais que só vem em dungeon, né? Tipo esses capacitores melhores do Ender.io. Isso é da hora. Que isso, caralho? Meu Deus, o Ciclope. Esse é o chefão da Battle Tower. Cuidado. Oita, porra. Esse pode comer nosso cu. Essa é a única parte difícil. Eita, caralho. Esse cara... Esse cara é a única parte difícil, digamos. Nossa, a caixinha tá tomando, tadinho. Vamos lá. Vamos pegar Magic Missile. E spamar nele, talvez? Tirar o F7, né? Pra dar menos lag. Olha essa porra. Tome, 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 tome. Nossa, a Nausea é foda, hein? Eita, caralho. Bom. Ele tem que matar 150 de vida. Da hora. Nosso dano... Você tomou um dano, mas não é tanto, sinceramente. Eita, porra. Agora foi. Eita, porra. Agora foi bastante dano. Calma. Vamos recuperar a vida. Opa. Opa, lelê. A gente pode usar o Heal também, né? Pra Heal rapidamente, ó. Aí depois disso, a gente Heal com a nossa comida. Não dá pra comer? Uai. Não sei. O Golem recupera a vida, no entanto? Espero que não. Magic Missile. O nosso cachorro tá só tomando, hein? Nossa, foda que esse filho da puta quebra bloco, né, mano? Isso que é foda. Aí não aguento. Se a gente tivesse com Protection 4, nossa armadura inteira, a gente não estaria nem tomando dano, praticamente. Mas... A gente tá tomando um pouquinho por causa disso, tá ligado? Por causa da gente não ter Protection. Opa. Tô afim de morrer não, cara. Deixa eu me esconder aqui rapidão. Eita, porra. Caímos a Barrel Tower. Deixa eu ligar o Night Vision. Estamos sendo perseguidos por vampiros e aranhas. Mas tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo de boa, galera. Tudo de boa. Ainda bem que a gente tem Night Vision. Eu tô pegando essas Nausea, cara. Essas Nausea tá foda, hein? Vamos lá. Vamos subir de novo, então. Uma coisa que eu parei pensar também é que a gente precisa... Além de matar o Golem, a gente tem que ir lá no último andar, cara. Antes de matar ele. Sabe por quê? Tem uma coisa meio cringe desse mod, que é que se você matar o Golem, a Barrel Tower começa a ser destruída à sua volta. Tem isso. Eu já vi isso acontecer. É um pouquinho merda, tá ligado? Então é bom a gente dar uma olhada no loot do nível mais alto antes de a gente matar o Golem, tá ligado? Tem isso a se considerar. Temos bastante coisa bosta aqui, hein, velho? Contaminated Food. Eu vou pegar. Isso aqui é o quê? Duct Tape? Foda-se. O quê que é isso aqui? Beach Loot. Tá, então o último andar é esse aqui, ó. Pay, pay, pay. Onde tem o loot mais da hora. Um, cadê? What the fuck? E eu tomando poison pra variar, né? Cadê a porra do loot? E por que meu Step Assist não tá funcionando lá no Soul Sand? Caralho, rapaz. Ué, mano, era pra ter um chest mó foda aqui em cima, tá ligado? Com o loot da hora. Não sei se a gente já pegou com o nosso... ímã, né? Porque vai ver que quebrou o chest e dropou. Não sei. Ou é se a gente consegue matar a distância e sepulta? Talvez a gente consiga matar a distância, hein? Ele tava com 100 de vida, né? Cada um mete com isso, dá uns 300 de vida, eu acho. Dá um... Quer dizer, tira 3 de vida, eu acho. Então a gente pode dar uma spamada aqui. Eu deveria ter feito um arco e flecha também, falando isso. Poderia ser melhor. A gente pode jogar um pouquinho de snowball também, só de zoa. Eita porra. Eita porra. Beleza. Ele tá com quanto? 11. Já matamos, da hora. Matamos essa puta. Então agora, vocês podem ver que vai começar a explodir os andares mais de cima. Da Battle Tower, quer ver? Aí, ó, viu? É bizarro, é bizarro. Ó, viu? Tá quebrando os andares. Então se a gente não pegou o loot de um andar, a gente vai tomar na Jabiruca. Quer dizer, ele vai dropar, no caso, né? Pois é, ele dropa. Então tem isso. Mas não é muito útil, né? Sinceramente. Não é muito útil. Vamos jogar fora as coisas inúteis, inclusive, né? Tipo, se eu bosta de Biome Crystal, não sei o que lá. Esse Smoke Bomb, eu vou manter só pra ver o que que é. Essas merda eu não quero. É. Da hora. Da hora. Foi legal, enquanto durou, galera. Foi legal. Então nós distribuímos uma Battle Tower. Missão completa. Inclusive, se você vir aqui nas Quests, Bosses. Ou é Challenges. Challenges, eu acho. Ou Unlockables. Bosses. Era um desses, cara. Tinha um lugar de matar. Hum. Não tô achando mais. Será que eles tiraram isso aqui? I don't know. Mas tudo bem. Vambora. A gente pode fazer uma coisa bem queijuda. Que é... Isso aqui, galera. A gente pode escalar por fora da Battle Tower. E a gente chega lá no último nível. Ô, porra. Tá difícil, hein? Aí. A gente chega lá no último nível. E pega só o loot. Tem isso? É bem queijoso, é? Mas... É da hora. Ó, estamos no último nível. Ô, e o Golem tá aqui, inclusive. Eita, porra. A gente pode matar ele, né? Eu acho. Ele dá náusea. Brr, 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 brr. Eita, filho da puta, cara. Ah, vai tomar no cu, né, mano? Puta que pariu, hein, velho. Vamos subir rapidamente. Cara, essa náusea é muito chata, mano. Que buceta, cara, isso aqui. Meu Deus do céu. Nosso cachorro não tá fazendo nada, aliás, né? Só tomou de graça do Colosso. É melhor apontar pra baixo esse pá, né, mano? Tem bastante dirt pra isso. Opa! Tá, porra, velho. Quanto de vida? Trezentos? Novecentos, cinquenta? Não, tá fraco, hein? O outro Colosso é quatrocentos, rapaz. A gente mata esse aqui de boa, velho. Quer ver, ó? Pei, 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 pei. Olha só, morreu. Se fode aí, ó. Fudidão, burrão. Burrão, 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 burrão. Tem um problema, né, que a gente tá com os spawners todos aqui ainda, né? Tem isso. Não vai tomar na jabiruca, tem isso. Mas, agora que os andares estão sendo destruídos... É, vai virar uma bagunça, como dá pra ver. Ai, 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 ai. Eita, porra, o andar tá todo fodido. Tem uma putada de item debaixo da gente. Então, que tal a gente só vazar daqui e ir lá pra baixo os itens vão seguir a gente mesmo, né? Então, a gente chega aqui e vamos filtrar. Dar uma filtrada nesses itens que a gente não quer. Por exemplo, wooden gear, mossstone... Eu acho que eu peguei... Hum, tinha só isso lá? Não, uns trinta diamante? É um loot interessante, mas, sei lá, eu conseguiria bem mais minerando, por exemplo, né? Não é lá essas coisas, pra ser bem sincero contigo. Legal é que o loot vai sendo quebrado, né? Vai sendo dropado, quer dizer. Hum. E a gente pegou bastante orbit span, então a gente deu uma... A gente não perdeu a durabilidade da nossa marchada. A gente ganhou, na verdade, né? There's that. Brrrr... A gente pode vir aqui, ó, e peipei, tá ligado? Só de Zoas. Isso aqui é o primeiro andar? Acho que é, né? Ai. Acho que aquilo aí é o primeiro andar mesmo. Brrrr... Oh, zumbi pequeno, é chato, hein, mano? Zumbi pequeno é o do Borogodó, velho. Mas tá de boa, a gente tá com armadura do caralho, né, mano? A gente sobreleveu bem de boa, a gente matou dois colosso. Da hora, da hora. Nossa, o parasita é chato também, velho. E pegamos 30 níveis? É, meio ruim. Sinceramente, essas dungeons aqui, esses Battle Towers, pra mim, na minha opinião, humilde, não tomo nada. Tá ligado? Tem coisa melhor pra gente fazer na vidro aqui, ficar pegando esses loot bosta dessas dungeons, tá ligado? E se encontrar umas dungeons que são os melhores, cara, isso que é verdade. Essa que é verdade. Ó, conseguimos uma ratoeira interessante. Rattrap. Temos um Spell Book, que eu vou levar. Tem alguma coisa útil aqui? Meu Deus, nada, cara. Literalmente, nada útil. Slime Bomb, brrr, Clay, brrr. É, tá bom, eu acho. Pumpkin Seed, Jesus. É isso aí, então, velho. Daorinha, hein? Daorinha. Acho que foi um hall interessante de itens. Opa. Destruímos duas Battle Towers. Tem mais uma ali na distância pra gente pegar, né? Mas vai ter que ficar pro próximo episódio. Esse episódio que já tá com bastante tempo. Acho que já tá quase passando 50 minutos. Se você já passou. Tô sem ideia meio do tempo, mas... É isso aí, galera. Espero que tenham gostado dessa aventurinha. Nós fizemos bastante upgrades interessantes nesse episódio. Muito bueno. Nossa cachorrinha deu uma morrida, mas logo, logo ela revive. E a gente destruiu duas Battle Towers. Espero que tenham gostado desse pouquinho de combate e exploração. Foi meio estranho, mas foi massa. A gente matou dois Colossos, pelo menos. Então é isso aí. Falou. Até o próximo episódio, galerosa. E fui. Tchau.